Bom dia Itapipoca, nesse momento estamos na loja do Josias o homem que vende mais moto na cidade de Itapoca, praça e sertão estamos tudo comprando do nosso amigo Josias, o negão do Zé Lopes trouxe agora aqui essa iamarra pra trocar numa bróis azul, quero ver sair negócio, e tá lotado de gente aqui pra comprar moto do nosso amigo Josias e aí negão, como é que tu vai fazer com o Josias? Josias, quanto é atorna? vou fazer bem bonzinho com ele, viu, vou fazer com 13 mil conto de volta vou pegar dele pro 3 mil, e a minha é 16 mil 2019, aí entrada de quanto? ele aí é quem sabe como é que quer fazer, né? pronto, e aí, como é que você vai fazer aí o negócio, vamos mostrar aqui a bróis puxa ela aí, mas é bonita, hein Josias, a moto 13 mil reais o valor dela, né? 16, aí a gente tá pegando a moto dele pro 3, tá aí negão, cuida vai fazer negócio ou não vai? a fez negócio, vendeu a pop naquele dia você vai me dar 3 mil e vai ficar 20 de 500 pronto, aí não existe não, é um pai pra tu é um pai, o cara fazer o negócio daí então você vai dar 3 mil e ficar 20 parcelas de 500 é um pai Josias é um pai, ninguém faz isso daí não não tem nem o que você falar, gostou da moto? vai ficar com a moto? pronto, e tá aqui mais aí, vai dizendo aí Josias os preços da moto aí, ó, fazia 2011, 9 mil 9 mil, todo dia 2016 quanto o valor? 13,500 13,500 a 2020 aqui zerada ela tem 17 mil quilômetros rodados eu vou fazer 18,500 aí tem as pop 21,9,500 9,500 2018 8,500 uma 2017 com partida 9 mil 9 mil tudo com praca Mercosul pra quem tá foco no ponto que transferir pronto, vocês estão vendo aí galera praça é certão venha pra cá que o Josias tem preço tem moto e tem qualidade e tem um prazo bom pra pagar tá aí só o nosso amigo negão fez um negócio aí deu certo aí a troca da tá aí uma vizinha 2012 pra vender também, ó quanto? 8,500 8,500 é, partida e pedal 125 cilindrado pronto partida, assim, bonita isso aqui tudo é freguês pra comprar moto é show, é show pra trocar tamo junto e é outra coisa aqui o Josias pode trazer pro Cé não sai se fazer negócio pode trazer moto velha que ele troca em nova não tem isso não tá aqui é pra fazer negócio o homem que o melhor de tapipoca se chama Josias não tem pra ninguém não o homem que a gente passa é o pessoal perguntando porque o homem tem preço tem qualidade tem amizade pode vir vocês descer serra praia, sertão vem pro Josias tá aqui, ó tem duas brois aí, ó duas broizinhas zeradinhas, ó e três pop tem três brois mas o negão vai lerrar um, né pronto, aí ó o negão vai lerrar um se o negão não lerrar tá aqui azuzona porque o que o menino fez pra ele é de pai pra filho tamo junto misturado é sucesso bota aqui, Josias tu é o cara tamo junto valeu, meu amigo você é show o que o menino é show